Hoje a Leve TV está no município de Sertãozinho e a partir de agora você vai conferir os melhores momentos da tradicional festa de Santana. Muita alegria, né? É uma tradição, foi criada essa festa de Santana aqui em Sertãozinho e cada dia mais vem crescendo, né? A gente está trabalhando, fazendo mais esforço para crescer e dar o melhor para a população de Sertãozinho e de toda a região. Para quem curta uma festa de Santana, que é uma festa junina, é o último dia de Sertãozinho, de festa e sempre Sertãozinho comemora essa data, é muito importante para o nosso município. Sim, em Sertãozinho a gente tem planejamento, com o planejamento a gente vence tudo, faz as coisas acontecerem, a gente planeja e faz. Isso é o nosso trabalho, é o que eu vim fazer desde o começo do meu mandato, estou no segundo mandato e vou até o final, se Deus quiser, é planejando e acontecendo as coisas que vêm acontecendo. Tendo em vista que vem melhorando muito a qualidade dos festejos, tanto de emancipação política, quanto de aniversário da cidade, aliás de festa de reis e agora a festa de Santana, a cada ano a tendência é melhorar e isso vem mostrando que o público está satisfeito e está aí na edição 2023 o sucesso total. Sentimento e dever cumprido? Sentimento e dever cumprido e de que temos ainda a melhorar, à medida que vamos fazendo, vamos procurando sempre o que de fato não deu certo e buscando melhorar nas próximas edições e eu acho que é isso. Perfeição não existe, mas quem tem que dizer se presta ou não é o público e o público está cada ano mais satisfeito e isso é o que impulsiona, a gente a buscar sempre trazer boas atrações, trazer um conforto para o público que se encontra presente, isso é o que importa. Há vários anos caminho aqui ao lado de Antônio de Helói, de Geraldo, dos nossos companheiros vereadores, lideranças e sempre me sinto feliz quando venho participar dos eventos e também trazer obras, investimentos e construir isso que Antônio construiu e está construindo o nosso aqui em Santãozinho. Eu gosto muito daqui e tenho o orgulho de dizer que na minha vida pública defendi, defendo e vou continuar defendendo o sertãozinho porque aqui se construiu um trabalho e uma amizade muito grande entre eu, nosso prefeito Antônio de Helói, o nosso Geraldo, nosso grupo e mudou a história e está mudando a história. Para mim é uma alegria muito grande, satisfação imensa mais uma vez estar aqui em Sertãozinho, uma festa maravilhosa, festa tradicional, trouxe muita gente da região, várias cidades vizinhas, então a gente vem representando o nome do meu pai, do deputado Rui Carneiro e todo o trabalho também que ele tem feito aqui pelo município e é muito gratificante estar recebendo esse apoio e esse carinho da população aqui no dia de hoje. Uma festa em que já é uma grande tradição em Sertãozinho, nós temos um prefeito literalmente comprometido com o desenvolvimento de Sertãozinho dia 14 de julho pagou a primeira parcela do 10 terceiro, na sexta-feira, dia 28 pagou o mês, os funcionários públicos, o mês trabalhado e a gente vê que as pessoas estão participando com alegria, com satisfação e a cidade tem realmente um nível alto de festa, tem a festa de reis, a festa de emancipação, tem a festa de São Pedro da Rua do Sol e a festa de Santana, todas elas são patrocinadas, apoiadas pela Prefeitura Municipal. Boa noite, aqui na Paraíba é sempre uma felicidade estar fazendo show aqui, a galera sempre me recebe de braços abertos e aqui em Sertãozinho pela primeira vez vou estar fazendo meu show aqui para a galera, já dê uma olhada, já está todo mundo muito animado ali e vai ser um show usado com certeza, com fé em Deus. A gente sempre dança com quem pode, as meninas que vêm eu sempre danço, danço com todas, todas não, porque é muita gente para dançar, mas as que vão chegando, aparecendo no show a gente sempre dança um forrózinho, não tem esse, ah vou escolher A, B, C não, a gente dança com todo mundo e vez ou outra acontece o forró beijando, né, que é a música que foi sucesso e vamos ver se aqui em Sertãozinho vai ter um forró beijando aqui. Gratidão, né, obrigado pelo convite, nosso prefeito Antônio de Eloy, é uma honra estar aqui em Sertãozinho nessa festa de Santana, tão falada, tão renomada na Paraíba e dizer que preparamos um repertório top. Forró vai comer no centro do nosso sucesso, ao sucesso de vaquejada que a gente toca no repertório, as músicas que estão rolando no momento, a gente de tudo vai fazer um pouco e eu tenho certeza que Sertãozinho vai curtir demais esse show. Dizer pra vocês, prepara a dose que hoje o forró vai comer no centro, alô Sertãozinho, tamo aqui, Ranieri Gomes vai fazer forró pra vocês e fazer a festa mais animada da vida de vocês hoje aqui, tamo junto. Primeiro quero agradecer a vocês da Leve TV de Jacaraú e agradecer por tudo, a Papai do Céu, a Deus em primeiro lugar por tudo, quero dizer que foi assim, uma emoção, uma emoção muito grande, um prazer muito grande tocar na abertura da festa de Santana, aqui em Sertãozinho, pela primeira vez, ter de chamego, muito bom, primeiro de luxo, só tenho que agradecer a toda a equipe da prefeitura, ao prefeito, ao vice-prefeito, a todos os secretários da prefeitura de Sertãozinho e a todos que vieram curtir a festa, né, muito bom. Então o dever foi cumprido, graças a Deus, e eu tô só, meu coração é só gratidão, porque foi a primeira vez, a minha primeira vez aqui, e foi maravilha. Mora no forrozeiro do cangote suado, tô ficando arriado por você, meu bem, nesse remelei seu corpinho fica mole, nesse bolo e bolo, nesse vai e vem, o coração da gente chega lá, beija, e a gente só deseja passar bem com você, meu bem, no cheiei, no cheiei, no cheiei, no cheiei.